E aí, molecada, já tinha uma beleza. É do Tardis Walk, que ó, o MC Mauricinho vai levar um funk boladão sinistro, que é o cara, moleque, é poeta, ele é bom no que ele faz. Mostra aí, MC. Eu vou falando, é do meu showzinho, eu vou falando, é o meu amiguinho, eles é do, eles é do MC Guinho, eu vou falando, é parceiro do MC Guinho, Mauricinho, o Vasco é meu parceirão, ele é sangue bão. Moleque, uma salva de palmas aí para o MC Mauricinho, já tem show, contrato, tudo mais. Primeiro, moleque.